Oi gente, sabe o que eu tava pensando aqui? Por que que quando termina, quando termina, quando acaba as coisas da gente, acaba tudo de uma vez? Menina do céu, eu tava olhando aqui as coisas lá do banheiro, tá acabando o meu condicionador, acabou minha máscara de cílios, acabou meu corretivo O que mais que eu tava olhando lá? Ai, o hidratante que eu uso no rosto também acabou Assim parece que acabou tudo junto Você vai gastar dinheiro, você vai gastar numa tacada só Só um comentário, estamos começando mais um vlog aqui no canal, seja bem-vindo se essa é a sua primeira vez ou se você é nova por aqui Espero muito que vocês gostem, tem bastante vídeo aqui no canal pra vocês assistirem E sabe o que eu tava querendo saber, que vocês me indicassem? Tô querendo comprar moletom, sabe blusão de moletom, assim, aqueles que você fica bem à vontade, quentinho E de preferência não muito caro Onde que vocês costumam comprar assim moletom, sabe? Eu tô precisando pelo menos comprar uns dois, aquele que é confortável, que tem bolso, que tem capuz Eu gosto desses Indica aqui pra mim nos comentários se vocês conhecem um lugar legal, assim, pra poder comprar BBB, tipo, bom, bonito, barato Se você souber, me ajuda Uma curiosidade pra vocês agora de casal, ó Olha só o que eu vou contar Franquinho trabalha fora, né? Só chega em casa no final do dia E eu, na maior parte do tempo, eu tô nessa mesa aqui, ó No computador, trabalhando, produzindo conteúdo Ou eu tô gravando, ou eu tô dando aula lá na consultoria Enfim, tô sempre fazendo alguma coisa durante o dia Mas o que que eu faço? Eu sempre ligo a televisão aqui, ó Na Renata Fan Um programa de futebol sempre passa esse horário E o Franquinho adora esse programa Então eu sempre deixo aqui e fico escutando baixinho E vou fazendo minhas coisas Aí quando ele chega, eu conto pra ele o que que aconteceu Eu não entendo nada Mas é uma forma de você mostrar interesse Por algo que seu marido goste, né? Que a pessoa que tá com você gosta Aí eu fico ouvindo, tipo, ai, fulano caiu e machucou O braço tá em cirurgia Olha, fulano foi vendido Olha, o Corinthians não sei o que Eu não entendo nada Mas eu fico dando as notícias pra ele Só um comentário Olha que dia lindo que tá fazendo aqui hoje Sol Vindo o passarinho? Ó Eu tô descendo ali na minha mãe pra almoçar E é tão gostoso se andar assim no sol Mas a gente anda com aquela preocupação E com a máscara, enfim E pensando quando é que isso vai acabar, né? Quando que a gente vai poder ter liberdade de novo? Oi 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 Cheguei aqui na casa da minha mãe, né? Fui lavar o rosto e tal Aí tava mexendo nos meus pincéis Achei esse pincel aqui Olha que pincel mais lindo Olha, gente Que lindo esse pincel Tinha na lojinha Na Fofuri Que você trouxe na segunda temporada Aquele pincel de você passar pó Blush, sabe? Olha que coisa linda Ele é tipo rose gold É muito fofo, olha Ai, aí eu peguei ele assim Lembrei da lojinha Deu uma saudade Sabe que eu tô num dilema danado Desse negócio de voltar com a lojinha Eu queria muito voltar com ela agora em setembro Já fui atrás de alguns fornecedores Que já reabriram e tal Mas você sabe que eu tô num dilema Porque a lojinha, ela funcionou por dois meses E aí veio a pandemia, né? E aí acabou o estoque Fechou o fornecedor E aí eu tinha que esperar os fornecedores reabrirem Pra eu poder ir atrás Ficou todo esse tempo fechado Aí o mês passado eles reabriram Mas eu tô num dilema danado Eu não sei o que colocar na lojinha Eu queria que vocês escrevessem aqui O que vocês gostariam Eu tava pensando em trazer uma proposta diferente Eu pensei em alguns itens diferentes Porque a lojinha, ela era muito voltada pra coisas de casa Assim, decoração, organização Coisas de fofurices de casa E tinha um item ou outro, assim, de beleza Tipo pincel, esponjinha Teve cílios Teve essas coisinhas Mas o grosso, assim, era coisas pra casa E agora eu tô no maior dilema Porque eu não sei se eu trago na mesma temática, né? Da fofurices pra casa Ou se eu trago uma proposta diferente Nessa reabertura Se eu trago mais coisas, assim, pra nós Mulheres, tal Não sei Me ajuda Escreve aqui nos comentários O que você gostaria que a lojinha vendesse Eu ia almoçar lá na minha mãe Ela já manda marmita pro Franquinho Pra quando ele chegar Jantar, já tá tudo certo Tô secando roupa Tô lavando os cobertores do Salomão Porque tem três cobertorzinhos, né? Eu lavei, achei melhor já colocar na secadora Já tá quase pronto Já sai sequinho Já coloco lá na cama dele de volta E seguimos aqui no passo a passo da cama Já tem um pedaço pintadinho ali Um pequeno spoiler Tem outro aqui que a gente tá pintando Sentei um pouquinho Tudo que a gente tá fazendo lá Pra montar essa cama Eu só não sei se vai tá no mesmo vídeo A nova repaginada que eu quero dar no quarto Quero mudar a cor de uma parede lá Quero fazer uma decoração diferente na parede Peraí que o Salomão quer subir Olha aí, ó Eu quero subir Eu quero subir Eu quero subir Vem cá Vem Ai meu Deus Então, gente Aí eu não sei se vai dar pra fazer tudo no mesmo vídeo Né? Se eu vou ter grana Pra fazer tudo já esse final de semana Ou se eu vou jogar pra outra semana A gente faz a cama Posto o vídeo Depois eu posto a nova decoração Eu queria aproveitar esse momento aqui Pra conversar com vocês um assunto Eu sei que tem muita gente aqui no canal Que me conheceu Através daquele vídeo Onde eu conto a história da minha separação É um vídeo assim Que bombou aqui no canal Graças a Deus É um vídeo de um ano atrás Me trouxe muita gente assim Muitos inscritos novos E aí, através daquele vídeo Eu percebi que eu podia ajudar as pessoas com a minha história Que estão vivendo um dilema no seu casamento Não sabe que direção tomar Não sabe se separa, se continua Apesar desse vídeo ter completado um ano Até hoje eu recebo muitos inscritos daquele vídeo E muita gente vai até lá E conta a sua história Não sabe se separa, se continua Não sabe o que fazer O negócio esfriou O caldo entornou Sabe aquela coisa assim? E eu me sinto um pouco na obrigação De vir dar um conselho De dar um... Né? Uma palavra pra essas pessoas Porque elas abriram o coração ali Através daquele vídeo O que eu percebo é que muitas meninas Estão infelizes no seu relacionamento Elas muitas vezes são dependentes daquele marido Elas não têm uma renda própria Não trabalham fora Ou se trabalham não ganham o suficiente Pra se manter sozinha Ou tem filho Ou não tem coragem Cada uma se apega ali na sua... No seu motivo E acaba vivendo um relacionamento infeliz e tal Como eu já passei por isso Eu acredito que são duas situações Assim que a gente pode resumir A primeira delas É quando você não tem certeza Que você quer se separar Você só tá num relacionamento Que você não tá feliz Não tá legal Você gostaria que fosse melhor Ou você tem aquela coisa assim Ai, meu marido não tem jeito mesmo Ele não se esforça Ele não quer Só eu que faço E eu tô triste E tô infeliz Tem essa situação Que acho que aí é o começo, né? Do mal estar E tem a outra situação Que é quando você já sente Dentro de você Que não dá mais Que não é aquilo que você quer Que você não vê jeito de recuperar aquilo E uma coisa que eu te falo é o seguinte Você pode se inspirar na história de outras pessoas Você pode pedir conselhos Você pode conversar com uma amiga Você pode conversar com a sua mãe Mas a decisão, ela sempre vai ser sua Então, assim, é você que tem que sentir Quando eu peguei as minhas coisas Eu lembro como se fosse hoje Eu tinha um carro E eu peguei as minhas coisas Enfiei tudo dentro de um carro E fui embora Eu tinha a certeza absoluta Que aquele relacionamento não tinha mais jeito Que eu já tinha tentado de tudo E dentro do meu coração Não tinha jeito Mas se você sente Que ainda tem jeito Eu sempre te digo Pra você fazer aquilo Que você gostaria Que fizessem por você Sabe? Você se esforçar Você fazer surpresa Você se arrumar Você se arrumar E convidar pra sair Que agora não tá dando pra convidar pra sair Mas quando tudo isso passar Você fazer um esforço De você convidar o seu marido pra sair Você fazer um jantar em casa diferente Você se produzir mais, sabe? Você mostrar pro seu marido Que você tá cheirosa pra ele Que você tá arrumada pra ele Mesmo pra ficar dentro de casa Pra você recuperar um encanto Dentro do relacionamento Você tem que fazer algo diferente É isso que eu sempre digo A gente não vai encontrar aquele encanto Aquela paixão Aquela coisa renascendo Fazendo as mesmas coisas Se você faz sempre as mesmas coisas Você vai ter sempre os mesmos resultados Então se você assumiu aquele papel Da reclamou, né? Eu reclamo porque eu tô triste mesmo Eu tô infeliz mesmo E eu não vejo meu marido se interessar A fazer nada Aí você vai e assume o papel Da pessoa que reclama E eu não tô dizendo Que você não tem motivos pra reclamar Eu acredito que você tenha E que seus motivos sejam verdadeiros Sim, que não é coisa da sua cabeça Mas quando a gente tá diante De uma situação Que pronto, olha A situação é essa É igual bater o carro Olha, bateu o carro Bateu O carro tá batido O que a gente faz agora? Sabe? Não adianta ficar Ai, porque quando a gente casou Você era assim Ai, porque o ano passado Você fez isso Ai, não adianta O passado você não muda Nem o teu, nem o dele Nem o de vocês dois juntos Bateu o carro O carro tá na garagem O carro tá batido O que a gente faz? A gente joga o carro fora A gente faz um orçamento Pra ver se compensa consertar A gente já manda consertar Ou a gente conserta a metade E aí quando tiver o dinheiro Conserta o restante Você tem que tomar uma decisão Eu gosto muito dessa palavra Decisão Porque todo mundo acha Que as coisas acontecem Como um milagre Como um passe de mágica Eu vou acordar amanhã E meu casamento vai estar renovado Não, amanhã vai acontecer Um milagre E meu marido vai voltar A ser carinhoso Vai voltar a me procurar Vai voltar a se interessar por mim A gente tem essa ilusão E não vai acontecer dessa forma Então se você tá dentro De um relacionamento E você não tem certeza Que você quer se separar Você acha que De alguma maneira Ainda tem jeito Eu ainda quero tentar Mais um pouco Tenta ações diferentes Se você continuar assumindo Aquele papel De a reclamona A chorona A insatisfeita A cara feia Nada vai mudar Nada Ah, mas a iniciativa Eu gostaria de ver A iniciativa dele Pois é, minha amiga Eu também gostaria Mas a gente nem sempre Vê o que a gente gostaria Se é algo que tem valor Pra você Tome a iniciativa você Pelo menos, sabe Se não der certo Você vai sair dali Com aquela sensação De que você realmente fez tudo Então ficar chorando Ficar brigando Ficar se humilhando E nada disso Traz resultado Tenta fazer Resgatar aquela lembrança Daqueles momentos Que vocês faziam coisa juntos E que era legal E que você via uma resposta nele De repente você pode começar a ver de novo Tenta É sempre o que eu aconselho Eu tomei essa decisão De ir embora Não tinha empatia E eu não era compreensiva Em nenhum ponto Eu achava que ele tinha que fazer E que era o mínimo Que ele podia fazer E que se ele me amasse Ele tinha que fazer mais E mais Eu tinha isso, sabe E eu não tô dizendo Que o meu sentimento Não era verídico Não era verdadeiro Eu realmente sentia falta daquilo Eu realmente acho Que ele poderia fazer mais Só que eu não tava vendo Esse resultado E aí A minha atitude Foi chorar Chorar Sofrer Cobrar Eu não tinha uma atitude diferente Uma atitude nova Se eu tivesse a cabeça Que eu tenho hoje Se alguém tivesse dito isso pra mim Olha Carol Tenta fazer diferente Faz uma surpresa pra ele Convida ele pra sair Poxa Vai passar uma noite romântica Em algum lugar Sabe Pra vocês poderem conversar Fora de casa Compre um pacote de viagem Se você tem condição Faz uma surpresa pra ele Vai Faz um jantar romântico Em casa Luz de vela Sabe Tem coisas que dá pra fazer Acessível a qualquer bolso Que você pode ter um momento Diferente com a pessoa Tá ali De repente esse momento Vai ser suficiente Pra renovar aquela coisa Que tá perdida Pensa sobre isso Depois você me conta Tá bom? A gente conversa mais No próximo vlog Tô precisando fazer um Faixinão nessa casa aqui Então vou gravar tudo pra vocês E a gente se encontra No próximo vídeo Me segue lá no Instagram Não esquece Um beijo Até o próximo vídeo Tchau VU